Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Impressão Minha. Eu quero trazer uma notícia muito curiosa para vocês, que foi viral no mundo inteiro, que você já deve ter ouvido falar, mas na verdade são duas notícias muito estranhas, muito esquisitas, vindas na nossa querida China, aqui do nosso lado, a nossa encantadora China. Então o primeiro, eu acho que vocês já viram, é sobre as ovelhas, o rebanho de ovelhas, que estavam andando em círculo, ficam andando em círculos por duas semanas praticamente. Então se você ainda não sabe, eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Saiam em todos os sites, tanto japonês, quanto brasileiro, inglês, em tudo. Ovelhas andam em círculos durante 12 dias seguidos. Então aqui tem uma postagem, né, vou tirar o som para vocês verem. Dia e noite. E as ovelhinhas que às vezes se cansavam, elas ficavam paradas, mas em forma de círculo. Elas ficavam organizadas para não desfazer o círculo. Andando por mais de 12 dias seguidos, o vídeo com as ovelhas viralizou rapidamente nas redes sociais. A dona das ovelhas, chamada Miau, disse que o hábito de andar em círculos começou apenas com uma das ovelhas, sem motivo aparente, mas depois o rebanho se juntou ao movimento e eles começaram a andar assim. Então um dos motivos que eles acham, a causa específica desse movimento, não se sabe qual é o certo. Contudo, alguns especialistas apontam que pode ser uma doença chamada listeriose, de origem alimentar. Essa enfermidade pode inflamar um lado do cérebro e fazer com que as ovelhas se comportem de maneira estranha. E houve um caso parecido em 2021, na Inglaterra, mas depois eles descobriram que foi o próprio pecuarista que colocou a comida em forma de círculo e por isso que os animaizinhos estavam assim. No princípio, esse vídeo foi nas redes sociais da própria China, na People Daily China, no dia 16 de novembro, foi recente. Aqui as ovelhas andando em círculo de noite e de dia. Elas são organizadas, né? Elas se revezavam assim. Então, de acordo com o Miao, a dona lá do curral, de 34 currais que ela tem de ovelhas, apenas as ovelhas do curral 13 começaram a exibir esse comportamento estranho. Poderia ser causado por essa doença bacteriana, a listeriose. Mas, segundo um site médico, diz assim que se as ovelhas, né? Ou animais infectados pela listeriose, elas teriam o seguinte efeito. Os animais afetados inicialmente iam se tornar anorexos, deprimidos e desorientados. Depois ele ia para um canto, ia se encostar em algum objeto ou ficar andando circularmente em direção ao lado afetado. E ovinos e caprinos geralmente morrem dentro de 24 a 48 horas após a observação dos sintomas. Mas as ovelhas ficou circulando 12 dias. Não há relatos de mortes nas ovelhas que faziam o círculo. Elas andavam em círculos em sentido do relógio, sentido horário. E ela disse que as ovelhas estão saudáveis. Então, fica aqui o mistério dessas ovelhas andando em círculo. Se não bastasse isso, gente, na mídia japonesa, através de uma jornalista japonesa, vou mostrar aqui para vocês, outra epidemia, só que com humanos. E também na China. Epidemia de estudantes universitários chineses andando de quatro. Isso seria uma resistência silenciosa ao governo ou apenas um alívio de estresse? Então, aqui mostram alguns estudantes universitários andando em círculos de quatro. Essa reportagem é da Yahoo Japan e é feita pela uma jornalista japonesa, Amigumi Nagashima, postado no dia 16 de novembro, recente. Em 8 de novembro, quando os alunos da Universidade da Comunicação da China e Pequim pediram que todos se reunissem no Playground e andassem de quatro, e dezenas de alunos participaram. O vídeo se espalhou na internet e aí outras universidades também, eu já deixei tudo traduzido aqui para vocês, outras universidades de prestígio também entraram nessa onda, de Pequim, de Hemen, Universidades de Economia e Comércio Exterior e de Finanças, e assim, em todas essas áreas. O vídeo se tornou viral. Todos esses vídeos, eles não foram censurados. Então, de acordo com a mídia chinesa de Hong Kong, apenas uma semana após o boom que teve nesses vídeos, o número de estudantes universitários andando de quatro continua a crescer, mesmo entre os universitários rurais. Então, saiu das grandes concentrações e tal, e das grandes universidades, e foi até para o interior. Mas os meios de comunicação chineses também estão prestando atenção nesse comportamento estranho dos alunos. E vídeos de entrevistas estão circulando. Aí aqui vai falando que um estudante falou para outro que nós vamos fazer um negócio assim, e aí sabe como é que é a cabeça de estudante. Ah, que legal, vou fazer também. E também eles falaram que era um tipo de exercício físico para aliviar o estresse. Até eles falaram que é qigong chinês, que é onde eles imitam movimentos de animais, tigres, veados, ursos, macacos, galinhas e demais, né? Ursos, gatos, crocodilos. Então, eles estavam fazendo, imitando movimentos, né? Agachados, de quatro, como uma espécie de exercício. A mídia japonesa, que ela é muito livre e muito crítica à China, né? Diz assim, a mídia japonesa noticiou que foi uma resistência silenciosa ao governo. E os tais motivos estariam ocultos. Mas é difícil verificar e confirmar. Pode ser, na verdade, que os alunos estejam presos no campus e estejam mentalmente instáveis. Mas não está claro até que ponto isso está relacionado a esse comportamento. No mínimo, seria bom se os jovens universitários forçados a viverem convenientemente sobre a política do corona zero pudessem aliviar o estresse fazendo isso, né? Se ajoelhando de quatro sem incomodar ninguém. Tendo isso aqui também, entre os estudantes chineses, então, aconteceu lá com as uveis, está acontecendo aqui com os estudantes. Na China, a gente já fica achando estranho, porque lá eles querem mexer com o clima. Eles são os que mais poluem no mundo. Eles querem fazer só o artificial. Eles já fazem chuva artificial. Então, eles fazem muitos experimentos. Eles mexem muito na natureza. E também eles estão com a política do corona zero. Numa postagem recente na TV japonesa, deixa eu ver aqui o dia... Aqui do dia 18, recente, traduzido já para vocês, a que mostra o estresse que a China está vivendo em relação à política do corona zero. Zero corona. Aí, se tem um caso, já querem fazer, meter quarentena no povo. E manifestações pacíficas, gente, só tem no Brasil. O brasileiro é bom. Porque no restante do mundo é assim, ó. No restante do mundo, o pessoal pega para a capata. É chinês. Derrubaram tudo. Falaram, vamos fazer barricada. Ninguém vai ficar em quarentena. Não queriam mais isso. Sai fora daqui. O povo se revoltou. Jogou tudo abaixo. Pisaram em tudo. Aqui uma moça, ela foi comprar um negócio. E ela foi sem máscara. E ela foi detida, né? Aqui, ó. O máscara. E... O máscara nasce. Ela foi detida. Ela ficou brava. Chutou o pau da barraca. Meteu o pé no balde lá. E ela foi detida. Coitada. Porque ela não queria usar máscara. Ela só com cheio. Ela foi detida. Por isso. Aí depois começou esse comportamento estranho, hein? Muita coisa estranha, né? Tipo, ao mesmo tempo que estava aquele estresse sobre o lockdown. Aí os universitários que vivem no campus, na China, começaram. Isso acabou viralizando e contagiando outros campos de outras universidades. Tanto as grandes quanto as do interior. Então eles começam a fazer coisas bizarras, coisas estranhas, assim. E aqui a jornalista, né? Falando sobre isso. As pessoas pra sair, precisa ter aquele... Precisa fazer teste PCR. Mesmo com vacina, precisa fazer teste PCR. Eles têm o código no celular. E aí precisa estar com o código verde pra eles poderem andar ou entrar nas coisas. Aqui é uma fila pra fazer teste PCR pra ir trabalhar. Eles fazem isso todos os dias. Fazem pra entrar nos estabelecimentos aqui. Fala até na Disney, né? Parece Japão, mas não é, né, gente? Por causa dos candis. Ó, aqui com o celular mostrando. Que pode entrar, porque tá zero, corona zero. Então o povo chinês enfrenta esse tipo, né, de política do corona zero. Eu sei que pra alguns ocidentais, principalmente brasileiros, eu ia ficar arrepiado. Nossa, isso mesmo, né? Vai morar lá. E... Gostaria que fizesse isso, tivesse assim no Brasil, né? Fechado, metendo cotonete no nariz de todo mundo. Prendendo, prendendo as pessoas que não usam máscaras. Mas daí vai morar lá, né? Morar lá ninguém quer. Prefere ir pro Japão, né? Que é capitalista e democrático. E não faz lockdown. É avesso a vacina. Mas é assim que o povo chinês tá vivendo, né, gente? Aqui na Disney. E a reação, né, dessa política aí do corona zero. Então é isso, gente, que eu queria trazer pra vocês de notícia. Essa notícia bizarra das ovelhas, da China, da Mongólia, que estavam lá andando em círculos. Os estudantes chineses também vêm da China, né? Essa notícia andando em círculo. E a política do corona zero, que tá estressando bastante o povo por lá. Vamos ficar de olho nas notícias, porque é tudo muito perto aqui, né? Tudo isso também afeta a economia na China. E se afeta a economia na China, afeta a economia mundial. Não tem jeito. Estados Unidos e China, a economia tá muito atrelada ao mundo inteiro. Então a gente precisa ficar de olho pra ver se isso afeta aqui a gente no Japão, ou de alguma forma também no Brasil. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no meu canal, ativa o sino das notificações, curta esse vídeo pra me ajudar aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho